Este canal é patrocinado pela G2A, link na descrição. Tá afim de melhorar o seu setup? GearBest. Ótimos preços pra você adquirir itens pagando extremamente pouco. Link na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jogando aqui no PC. Então vamos... Beleza. Derrubamos. Ok, vamos lá. Deixa eu dar uma mudadinha aqui. Options. Controls. Mouse. Diminuir a sensibilidade do... Isso. Sensibilidade do mouse. Tá muito alta. Beleza. Plantamos a bomba. To slow nada. Mandei bala nele. To slow nada. Mandei bala nele. Eita. Eita. Umaia. O routes e o lago do trono. Não pareça. displays espetá-la. Desescute-me. Pôr-la. Corta-la. Pôr-la no ponto de extratção. Vem e me Milk. Vamos lá. Vem inimigo. Defensa-me aí. Evidém. resolve como se resolvesse correr aqui então menos um vão pegar os mal vamos deixar ele pode aí beleza calma aí deixa ele ai 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 beleza e aí e aí Eu sei como isso funciona. Você faz um milho promissão, você faz uma esperança, nós começamos a fazer planos, então você começa a chamar no outro quarto e você desaparece. Isso não é bad. Lena. E aí? Por que você me ligou? Estou conduzindo. Há um túnel. Você está conduzindo e conversando. Ela está no carro? Não estou conduzindo. Quem está conduzindo? Meu pai. A próxima pergunta. Desculpe. 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 Sempre desculpe. Eu não quero lutar. Você vive por isso. Mãe, Dusty, o que aconteceu com a sua pequena opção? Sem ideia. O que é normal de demolição. A próxima vez que sabemos que estão em caixas em caixas e estamos em um helicóptero com um helicóptero. Nós estamos certos que não foi na harbor patrol. Não, não foi. O Ziggi e o Hidt são luzes do Manila, East Africa. Você pôr alguém com essa espécie de fogo. Algumas ideias sobre quem? Isso é uma lista muito longa, irmão. O que você diz que você faz o O.G.A. um favor e se mantém naquela porta? Vamos ver se puderávamos essa lista. Não, isso é fora da terra do navio, Dusty. Nós precisamos aprofundar de muito alto. Você já conseguiu? Claro que você conseguiu. O que os seus assuntos estão dizendo? Nós tínhamos um cara. Um cara. Um cara chamado Argyros. Um cara em um acel no peninsula do Arabico. Você tem um cara? Não, não. Nós não nos ouvimos de ele há meses. Isso é perigoso. Ele pode ser morto. Ele pode ser morto. Ele pode ser em qualquer lugar. Ele pode ser morto. Ele pode ser morto do Japão. Ele pode ser morto. Um cara pokuei, devido estar local de nossos al membership. Beleza, estamos então Provavelmente agora acho que somos O Argyros Eita Nossa, meu treinamento foi horrível Cara, que isso, meu Deus Dá munição aí, bravo Dá licença Beleza, mais uma fase Esse aqui ia me matar já Beleza Pra cima Andar de cima Beleza O que você usa? A briga. Vamos selecionar um pontapé. Esse é um avião, né? Demonstrando esse... Vambora. Tem como testar de novo, tem como treinar de novo. Mas tá bom, pra não estender muito. O que você usa? Formado. Só o suficiente para destruir o que você usa. Infelizmente, não consegui entender. O game tá jogando, tá rodando, fluindo, beleza. E essa CG dá umas travadinhas como se estivesse abaixo de 25 frames. E aqui tá marcando muito mais de 25 frames. E aqui tá marcando muito mais de 25 frames. Ah, é uma companhia de chave em Dubai. Muitos traficos entre lá, Karachi, Filipinas. Um telefone que você tem é uma grande ajuda. Olha, eu tenho que perguntar. O que você está fazendo? Eu vou estar bem. Quando as coisas ficam politicamente, eles gostariam de parar e começar a dançar. Eu não dança. Veja. Então... O que você está indo para Mako agora? Eu tenho certeza que ele não gosta de como foi, Tom. Mas ele está preparado. Deve ser. Eu vou pegar os seus braços. Sim. É tudo que você pode me dizer. No momento. Vamos manter em contato, brother. Ei, Stump. Se eu não conseguir isso, dê isso para minha ex-wife. Isso é tudo que ela ganha. Muito bem para ir. Ele já tem tudo o resto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Estão fechando o ônibus. Um minuto. 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 Vamos lá. Vamos lá que é nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita aí, cara. Cadê, tem mais alguém? Bora, bora, todo mundo pra cima. Vai, bora, volta lá, vamos derrubar, nego. Precisa de munição, hein? Bora. O Sniper querendo me derrubar? Acho que não tem nada. Por onde, então? Por onde, meus brothers? Vamos? Ah, lá em cima. Perdido aqui. Você está pronto? Ok, vambora. Mata o cara, mano. O cara fica dormindo. Sete. Aê. Um, dois, três. Beleza, estamos preparados? Vamos lá. Opa, dá um bugzinho aqui. Não, foi não. Foi um buraco ali que eu entrei. Bom, galera. Por enquanto, a gente para o vídeo por aqui, beleza? No próximo episódio a gente continua. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal que ajuda bastante. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.